Nossa, véi, esse mapa é bruto. Eu vou deboiar e me vou puxar aquele canhão maluco lá. É, não diga. Desde que o Tomahawk virou pro player, desumildou. Não, cara, não... Ih, véi, esse Angs, véi. Eu tenho ele aqui. Também tenho. Quem é esse aí? Não, não sou pro player, mas é a seguinte, a gente perde uma partida, o povo ri. Agora a gente ganha uma partida... Ah, sorte! Ah, se tomar no cu de vocês... É mole, né, cara? Esses caras são fodas, cara. E aí... Não, calma, toma. Ah, se foder, rapaz. Toma jeito. Toma tá muito revoltado ultimamente. Não, porra, tem que ficar ouvindo essas aí? Ah, o meu caralho. Fala pra eles. Oh, mole. Quem é possível, cara? Não, não é rage. É real, né? Porra. Coisa de animalesco isso aí. Animalisco é esse mapa aqui, mano. Todo respeito. Esse mapa é animalesco. O que é coisa de arrombado, mano? Todo respeito aí. Todo respeito aos arrombados, né? É. Porra, mano. Já tá vindo. Tá vindo. Oh, começa com seis vezes aqui Não, tomei um olé Ah, na moral, velho Qual que é a civ dele, portugues? E eu acho que ele vai tentar furar com o Kimers, viu? Com aquela unidade única, tá? O cara vai fazer um fast cast ou vai tirar um, dois elefantes e vai perfurar ali a floresta, tá ligado? Então, então... Vou castelo, então Isso, daí fica de olho, bota uns outposts Só fazer outposts, mano Até é um por um aquele negócio Até passar ali, dá pra... É, demora um pouco Até ele passar ali A floresta é muita extensa pro cara fazer isso, velho Será, velho? Não sei quanto extensa que tá Que isso, cara, tá maluco É, rapidinho E rapidinho o quê, velho? Que isso, cara, tá doido, tá maluco Largou o barro Putz, essa fazenda aqui foi horrível Cara, fiz uma fazenda aqui, velho Animalesca, hein Mais parte Estou sentindo minhas forças a ir embora Meu Deus Muito bom O cara mandou um negócio evangélico aqui do nada Sete cordas Esse é um meme maravilhoso Esse é um meme, isso? Estou sentindo minhas forças a ir embora Caralho, o Fole cantando O Fole meteu no fal... O Fole dos falsetes, mano Caralho É, porra, claro que é Ó, o pessoal tá falando que já fez isso em Michi E é rápido, viu? Ah, esses caras do chat Ah É, o chat 3K, né? Porra Os caras são do... Os caras são 3K, velho É impressionante o chat, cara Ah, chat Não me chateia Meu Deus do céu Caralho, me perdi até, mano Estou sentindo minhas forças a ir embora Caralho Nada É, porque o Sete cordas acabou de falar que não sei o que se fodeu aí É foda O céu é age Age of Empires é isso Olha essa porra Dropezinho de castelo, então? Não, né? Não Quer dizer Se pá Tem que ver o que eles vão trazer Inventar aí Eu tô sentindo... Estou sentindo uma treta Estou sentindo minhas forças a ir embora Vocês vão clicar com quantos viu? Ah, vou clicar com uns 28 Ah, você viu 24 Delícia Não vou passar tão rápido assim, não Vou catar um pouco de pedra Pedra Por favor Ah, eu também vou catar então Fazer uns TC, né, cara? É, pô, tá maluco Ih Ó Esse cara é o Kimer O cara é mala Dá uma mata Vocês viram o elo dos outros amiguinhos aí? Alguém puxa o elo deles aí pra nós Faz alguma coisa vocês aí Vocês não fazem nada É, o chat Não, pede pro chat Em vez de cornetar Vocês podem fazer uma coisa útil aqui pra nós? Por favor Se tiver coragem Quem tiver coragem Puxa o elo aí deles O chat tá foda, viu? Cada dia pior Acho que é exclamação match Que isso O bagulho é robotizado Mané Obrigado Graças a Deus, cara Alô, alô, graças a Deus Lembram? Lembram? Não 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 precisa ser o que você tá falando não Acho que é Inês Brasil Caralho, Inês Brasil é absurdo, né, cara? É meio bizarro, cara É absurdo, cara Eu tenho medo O que é isso aí? Ano Tá vim Buxa Aê Já tá a TV Balançou Já tá a TV nessa partida aí Já sabemos Já sabemos Ia dar uma olhada Ah, vagabundo Cliquei Puxa lá no Aue2.net aí Então O chat 3k Vocês são os caras Nossa senhora, velho Tem que puxar agora Puxa lá, velho Esse cara aí nem joga x1 Esse Yengs aí, ó Mas puxa de TG Quem não joga x1 nem respeita Vocês não jogam Desculpa vocês aí, mas Rapaz, se esse cara amassar o seu bumbum Eu vou rir muito Caralho Filhão, eu não tô jogando x1, não Você tá na equipe, velho Você não tava no campeonato de x1, Fole? Eu? Hã? Eu? Hã? Hein? Rudun? Rudun? Diabez Diabez Rudun? Tá Castelo lá, ó Faz os outpost aí, time Outpost? Fazer porra nenhuma É, mas ele é que merda, velho Tempo, normal, velho Tá um outpost Temos que ir provando Ah, não Tá vivo Estou sentindo Estou colante agora Na idade dos castigos Não é que essa madeira aqui de dentro Acaba rápido Nada matter E aí Vocês Vem aqui Que é do lado do negócio Vocês Vem aqui Que é do lado do negócio Vou bumar Vai mesmo? Vou Não Vou Você duvida? Não Já bota o comércio lá daqui a pouco Viu? Não Aqui Tem que começar rápido nesse mapa É verdade Mas se foder Mas se é verdade, cara O cara tá me tirando Não Tô tirando não, cara Não, você tá Você tá vendo, né Fale Tem que jogar com um Zé Ruela desse Ai, cara Se foder Nossa, eu só tô percebendo, velho Muito bom Muito bom Zé Ruela A vida vale a pena, cara Com certeza, vale Dava, vale Caralho Vou espalhar um monte de tecido Faz o up da visão lá Pra ter mais visão dos outposts, viu Pra quê? 75 de food Deixa eu ter mais tecido Mineo Fazendo Estou de boêmios Faz o quê, Tomahawk Sul Youtuber The Age of Empires 2 Faz o que, Tomahawk E aí, ele pediu marketing, aí... É que eu fiz um... Eu fiz um monastério, tudo boêmios, né? Porra, bicho. Não, mas vou... Tá lá, ó. Fazendo lá. Alar. Fazendo fervor já, fazer santidade de uma vez, já patei. Tem que fazer o meu castelinho. Caralho, mané. Foi, man. Pô, essa tossida veio aqui dentro. Sentiu ele dentro? Caralho, mané. Sentiu ele dentro. Basso. 5T sebo, mano, viu? Ah, moleque. Farm vira e tá em dia. Eu vou paladino e alabardeiro, é isso? Acho que você vai paladino, cara. Alabardeiro eu vou bastante, já. Não sei, cara. Se tu não tira um... Onde tem relíquia aí, time? Pô, cara. Lançador de machado, né, então. Acho que lançador de machado, se pá. É melhor. Estou contando apenas 4? Eu falei 5? Pô, deixa eu colocar o quinto aqui, então. Não seja por isso... Não seja por isso... Ui? Fast Imp Portuga. Coisa... O Nagro vem. Isso aí não serve de porra nenhuma, porque até chegar aqui vai estar morto já. É isso, cara. É verdade, pô. Não adianta fazer Fast Imp aqui, velho. Eu também acho que não, cara. O cara chega com 5 anos a todo mundo. Chega nada, velho. Mas é... Cara, então, eu acho que ele... É, faz o up aí da visão. Sei lá, né? Esse jogo é louco, cara. Estou com muita food agora. Estou com muito gold. Opa. Ai, vagabundo. Sabe qual é a maior civilização e extensão de terra no Edilfimpares 2? Extensão de terra? Bom, temos mongóis. Né? Acho que... Acho que mongóis. Chineses. Incas, né? Muito grande. Mas acho que mongóis. Persas? Acho que não. Império mongóis é maior. Não pode falar isso, cara. Caralho, mano. Tá vendo? É, você... Toma no cu, porra. Clicado. Estou impanked. 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 Tem que deixar o espaço aqui atrás para fazer mais um muro, tá, galera? Tipo, um muro no comércio, tá ligado? Aham. É verdade, cara. Deixa eu desatar isso aqui. Comecei a fazer agora, já. Mas de onde vocês conhecem esses caras? Já jogaram com ele, já? Já, já. Mas contra? Eu junto? Contra, só contra. Ah, ok. Não sei o que era próximo de vocês aí. É. Preciso fazer um castelo daqui a pouco. Preciso de madeira para cá. Coloca castelo pela base, hein. Se for raidado. Mãoer de Deus. O pai vai clicar, graças a Deus. Tô com pressão que a gente tá mais bumado, velho. Ah, tamo voando, né, velho? Rimpei aí. Opa. Cara essa porra, né? Nossa, mil e tanto de fúdios para fazer essa porra desse obuseiro, cara. Eu já fechei um lado aqui, tá? Com o muro atrás? Beleza. Tenta não usar... Não usar coisa, né? Não usar madeira, tá ligado? De muro. Tô juntando com as casas aqui. Tipo, não usar... É... A floresta, tá ligado? Não usar floresta como um muro. Ah, tá. Essas florestinhas de dentro. É. Ixi, já usei, já. De boas. Já usei. Vou passar por cima, pela frente dela. Sabe como que é bom fazer também aqui, assim. Alguém tem o Nagro? Vou ter que fazer? Eu vou full Scorpion, né? De boas. Toupando o Nagro. Vou começar a cortar a floresta. Uh, escutem. Ó, escute. Esse aqui ele é feio, dá, mano. Escute, escute. O que é isso? Escute. Passa a câmera aqui e vai escutando. Dá pra ouvir quando tá cortando a floresta. Calúnia. Caralho, né? Cê tá... Tá louco, caralho. Não, ué. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Ai, ai. Toma, Hawks. Ele é muito creio. Mil e cem de food. Mil e cem de food e oitocentos de gold. Caralho, como é caro essa tech do caralho. Dá pra ouvir, véi. Drums. Set cordas. É. Drums in the deep. Drums in the deep. In the deep. Façam as tecnologias das moedas, tá? Se precisar mandar... Ai, já tô fazendo tudo aqui, já. Se precisar mandar recurso pra megui. Tô fazendo pesquisa até que não precisa, mano. É, tô ouvindo, hein. Vai ter, hein. Ouviu, né? Drums in the deep. Onde? Clica aí. Por aqui, ó. A gente vai enxergar. Já tô tirando... Já tô tirando canhão. Conhecido de madeira. Drums in the deep, cara. Fazer isso aqui. Quais vocês estão conhecendo por fazer as armas de cerco? Qual delas? Qual delas, né, bichão? Aqui, ó. Falei pra eu ouvir? Beleza. Querem que eu jogue aqui? Tentem atravessar aqui? Vamos junto. A gente tem que receber o ataque deles aqui. Ó. Será que a gente pode fazer aqui assim, ó? Pera aí. Cara, enquanto tem bastante madeira, eu vou... Fechar aqui. Tranca os caras aqui assim, ó. Tem que fazer um murro na frente também. Coitado, ele vai dar de cara com o meu castelo. Faça suas tech de vida e tal. Ahn... Tech de vida das construção. Uhum. Ó, ele já tá indo embora, já. Beidou. Ah, não? Olha, psicológico brabo. Comércio, como que tá aí, time? Ainda não. Ainda não tem. Medo ou respeito. Vou atravessar aqui, Timão. Tá bom, papai. Não esquece de fazer a tech de... De flecha também, por causa dos castelos. Pois é. É que eu não tenho castelo. Eu vou fazer até de cavalo pra um futuro raid. Importante, né, cara? Sempre bom. E aí, quem que vai terminar de abrir esse murinho aqui? Pra... Ah, a gente vai pelo lado do Tom ali? Puta, até chegar meus... Caralho, o pai tá paladino, doidão. Faz a tech do castelo, sete cordas. Que faz o estábulo trabalhar 40% mais rápido. A tech só mais importante da tua civ. Água, perfeita. Eu não jogo com esse lixo. Sabe que eu sou rei dos bérberes, não rei dos bérberes. Pô, vai. Fecha aqui, ô. Vamos. Porra. E aí, mano. Eu vou ter que ir até aí mesmo. Puta, mó preguiça, mano. Ó, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Volta, 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 volta. Fica aí, sete cordas. Fica aí, sete cordas. Vou avançar aqui, cara. Deixa, deixa, afunila o caminho aqui só para os Scorpion dar um tiro reto aqui. Não entendi. Não, é aqui, essa tática eu vi no Vix, mano. Quando eles vão atacar os ingleses lá. Nossa senhora, foi ali. Sério mesmo? Você vai ver. Vai dar certo. Não sai, nem vai, nem vai. Deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa eu vir, deixa eu vir. Eu vou matar uns 50 de uma vez. Pode continuar a forçar o ataque lá em cima. Ô, mas faz um portãozinho aí, porque se os caras for raidar, tem um portão protejado. Tô full pop já. Tem que fechar aqui, ô, Tomahawk. Onde? Fecha aí, caralho. Tem que tirar essa madeira aqui, na real, né? É, a gente vai comer ela. Tá começando a sobrar recurso aqui. Avisem se precisar. Ó, tá vindo aqui, ó. Torre Portugueses, Satrebano. E... Onagro. Vocês vão ter que vir pra cá. A gente vai ter que fazer o quê, canhão? Briga vocês dois aí, cara. Eu vou forçar aqui agora. Isso é chato, hein, cara. Tô chegando lá na base deles. Cheguei. Vai fazer um castelão aqui pra se defender, porra? Ó, tô aqui já. Então vai. Só raida. Ó, tem castelo aí. Treba aí, ó. Você vai com quem, ô... Eu? Vou lá com ele. Vou lá com ele, né? Vai lá, vai lá, raida. E raida, ó. Abriu, você mata. Aqui abriu. Bota o punho. Já caiu o castelo, já. Vamos entrar. Abre, abre, só abre, só abre pro... Abriu, abriu já. Você pode vir. Vai, 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 vai. Corre, corre. Corre aqui agora. Corre aqui agora. O quê? Tá correndo. Tá muito lento esse cavalo aí. Só raida, ignora, ignora, ô... Ignora, vai raidar. Ignora tudo, vai no meio. Só ignora, vai raidar. E se puder, sniper aquele escranho ali, faça. Vai lá no comércio, vai no comércio. Carre no comércio. Boa, boa. Boa, set cards. Ah, era, fi. Quanto fosse o seu, eu destruiria a TC, mano. Três socos no TC, cê... Não, eu preciso espaladina aí. Eu espaladino junto, três tal... Não, 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 não. Comércio, comércio. Ignora o TC, deixa comigo. Arma de cerca comigo. Dá pra dividir, cara. Traz mais, set cards. Traz mais, set cards. Banda, banda, banda esses... Esses bugs aqui na frente. Vermelhinho é noob, né? Ah, ele tá só a torre, por isso que ele tem... Destruiu essas porra aqui, refeitoria dele. Ele tá dando a volta, tá? Tome. Essa civa aqui não é nada roubada, né? Oh, set cards. Uhuhu! Uhuhu! Vou pegar, vou pegar. Não, já pegou. Tu pegou, né? Ah, não. Olha os escorpos aqui. Preciso mandar a gente lá pra sempre... Tremba, tremba aquela torre ali, ô... Por favor. Boa. Ah, ganhamos esse jogo já. Ah, mano, pelo que eu vi aqui, é GG, mano. Pra ser bem sincero, mano. Eles tão juntando bastante coisa aqui. O cara fez torre pela base toda. Tô com 12 desse canhão, velho. 12, velho. Nu. Uhuhu! Eu errei! Eu tô full pop, cara. Caralho, como? Vem aqui, set cards. Use essa espalada. Briga aqui com esses piques. Não posso perder esses canhão. Senão fudeu. A gente não tem comércio não, hein? Acabou. Briga com esses piques. Pode brigar. Tá mandando, tá mandando. Ah, tem um espaladinho ali. Boa, 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 boa. Tudo certo. Tudo nosso. Continua. Estrebe aqui, ó. Ali, 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 ali. Se tem corte, Jesus, palada, palada. Palada lá. Vai lá nos canhões, vai lá nos canhões Boa, 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 boa Não deixa ele juntar essa porra não Boa, muita torre, cara Beleza, fica comigo, fica comigo Vai nos paladas só, vai nos Raub só, que eu tô tentando juntar Raub tá foda Preciso de Com 20 eu dei um parado É, coletor de gold Volta, volta, volta Já ganhamos, já, mano Não vou nem fazer nada Agora vai Agora vai Cara, você precisa empurrar esse chopp pra ontem Mano, vamos ganhar esse jogo, vai Pera aí, eu vou entrar no jogo Tu vai ficar sem ouro, sem comércio? É, porra Por que sem comércio? O set card tá sem... Tá, manda gold pra ele Manda gold pro set card Você tá de brincadeira, você sem comércio Ali, canhão, set card Peguei Caralho Greba aí, ó Ah, mas eu tenho muito palo acumulado, pô Ali Ó, vai entrar aqui, ó Briga ali, ó Scorpion, Scorpion Não com tudo, não com tudo Não leva tudo Se bem que eu mato, né Boa, set cards Vai lá no comércio dele Vai lá atrás, lá Cara, 16 canhão, véi É um tiro em cada coisa, véi Tome 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 Quanto mais... Vai matar Ah, você ia matar, porra Você recorre Tome Você com o machadinho ia matar Vai lá pro outro lado, lá, set cards Pode deixar aqui que eu tô brincando de point and click Traz um canhão pra destruir as feitorias Só um É feitoria? É Tome Tome Vai tomar no cu, véi Ô, tem uma torre aqui Briguei com esses hobby Nossa Ah, isso é boêmios, cara Isso é boêmios, cara Que civilização doente do caralho Vou perder tudo pra esquema e porra Agora o comércio tá uma porra Quem mandou gold? Deus abençoe Tamo junto Ó, se você der uma bala ali Aqui aonde? Aqui? Não, tem um incho A labardeira acumulando ali E aí, ó Aqui? Eita Matou meu paladinho Ô, desculpe Eu dei uma empolgada aqui Não trouxe os alabardeiros Uh, olha o folha aqui atrás, véi Ô, folha Você não tá segurando aí, meu? Ah, eu tô aqui Então por que você tá dando X? Porque eu tô te mostrando, ué Ah, tá O folha deu a volta Não Caralho, tô juntando paladino já aqui dentro Vou fazer uns castelos aqui Vai avançando aí, Timão Ó, cavalo aqui Pô, engraçado que eles não resignaram, velho Eles tão preparando alguma merda aí Cuidado Aqui, ó A esperança é essa aqui, ó Aonde? Qual que é a esperança? Deles? Tem canhão? Vai lá, Sidcordas Vai lá, Sidcordas Tô, tô, tô Só vendo uma estratégia aqui Deixa eu sozinho aqui Detrói tudo ao redor aí, folha Não, cara Vai lá, Sidcordas Pode ir, cara Esqueça aqui Não vai ainda, não vai ainda Espero juntar aqui de um lado Peraí, peraí Deixa ele bater Ele só tá matando coisa inútil, velho Relaxa Espero juntar cavalo aqui de um lado Não vai, filho Não vai, você tá indo Então vai, manda de um lado Manda de um lado, manda do outro Uh, vou perder tudo agora Nossa Cara, folha Chegou na hora certa, velho Briguei Atira, foi Não é que eu perdi um monte de coisa, velho É, ganhamos esse jogo É GG, mano Pode dar GG, amigão Dá GG que o jogo é nosso, velho Fazer uma prática ousada aqui Só que aprendi nos Vikings, hein Aprendi nos Vikings? É Fogo aí Cuidado Deixa separado esses Scorpion, hein Tranquilo, velho Não tem problema com isso, não Ó, amarelinho lá, hein Ó, vai lá raidar, tá de cavalo aí, pô Ó os cavalos parados aqui, ó É, demorou pra ir raidar, velho Pô, pelo amor de Deus Ó, tem um monte de paladinho parado aqui, ó Acabei de tirar um monte de Scorpion e arma de seco da base do cara Aí não dá, hein, mano Esperava mais, mano Aí, tem que povoar essa base aí, mano Eu tô construindo coisa pra caralho Ó Vai, dá um pipoco ali Ó, canhão, pega o canhão, pega o canhão Ah, nossa, velho Nem vi esses canhões aqui, cara Tá explicado por que eu perdi todos os meus negócios, velho Porra Vai tomar no cu Vai te tomar no cu, hein Nossa, entreguei um monte de tropa ali, velho Nem tava vendo Quem tá de cavalo tem que pegar os canhão aqui, ó Tentando, difícil Ó, voltou o amarelinho Mano, vai, ataca o amarelinho aí, mano Pega os cavalos, ô, sete cordas Vai pelas pontas Cara, lá, lá tá full arma de seco que é labardeira Eu não consigo ir lá Vai por trás aqui, ó Aqui é full siege pike Aqui tá full siege pike Não tem nem muita coisa pra fazer Ah, rapaziada, aí Salve, salve, tigrado Como vão? Rapaze O cara com alto TC aqui, velho Tome Tem que ir lá direto nele Ai, se fuder Que cível doente Que cível doente Minhas filhas doentes Paladina aqui, ó Parado Tome Que cível doente Do caralho, velho Sai da frente Sai Ó, não fez o up Da vida do castelo Não fez Não fez O cara Vai perder o castelo aqui, ó Não Uh, cara Isso aí foi uma desonra, hein Não matou de primeira É duro Vou deixar eles meio de boa agora Só pra matar tudo Que tem aqui Cavalo Cara, vou matar mais um monte de view Matei um monte de view Tô folgadão nesse jogo Tô só mandando Cara, tô com tanto canhão, velho O cara também Se ele acertar, mano, aqui no meio Fudeu Tome Pega um cavalinho aqui Seto cartas Tá bom, tá bom, tá bom Precisa não Tão forçando bem, ó O vermelho tá forçando aqui, ó Cadê os meus aldeões que estavam aqui? Ah, eu matei os aldeões que sobrou Eita, gênio Vou ter que começar a coletar madeira aqui E vocês vão lá Ai, caralho Matei os aldeões, velho Muito burro Cara, assim Não sei se a gente tem eco ainda, não Não, já era Cara, não, eco eles não tem Não sei por que eles estão aí no jogo Eles estão tentando GG, GG 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 Cara, eu acho que eu nunca tinha ganhado uma desse cara Ings aí, hein É que eu tô aqui, velho Mas é que aí o chat vai dizer que Ah, não, a sorte é que é assim É, vai ser foder Se fosse o GG o Vani que era derrota Mas o pai, eu tô aqui, velho Cara, esse canhão é simplesmente doente, velho Meu Deus do céu, cara Cara Esse jogo durou uma hora Meia hora eu fiquei Clicando assim Tum Matar Tum Tum Mano, a burrada deles Ô, velho Vocês entraram aí Vocês estavam na emoção aí, velho Então, mas é aí que foi a burrada deles Por quê, mano? Vocês entraram aí Aí de vez que eles tentavam se defender Eles abandonaram E tentaram me atacar aqui Só que vocês foram destruindo tudo, pô Não, mas é que ali Ali, ô, Bruno Realmente O problema deles é que eles não tinham um cavalo Eu tava completamente no mundo da lua, cara Uma hora que eu coloquei meus cães embaixo Numas torres, assim Sorte que os caras são ruins E fiquei morrendo, assim, cara E eu fiquei Nossa, que loucura Tava tão Ali, na minha cabeça O jogo tava tão tranquilo Que eu tava só Ah, tá Então tá bom Bum Bum Caiu o prédio Bum Caiu o castelo Bum Feitoria Bum Town Center Bum Não sei o quê Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver quantos prédios eu matei Acho que uns 100 130 Matei 130 Prédio, pai Peraí que sete cordas matou demais, mano Eita porra, mano 752, mano Eu depois fiz pra equipe Matei 200 Morri 303 Cara Eu fiquei só lá Na matança De prédio Só Você matou muita construção Eu só fiquei me defendendo aqui A primeira foi Sorte A segunda foi Siv Win O cara tava com a mesma Siv que eu O cara tava com a mesma Siv, véi E a mesma que a minha também Não A mesma Siv E tinha Kimer também, cara O outro era Portuga, bicho Porra Era a mesma Siv, cara Eu já ia chegar nesse front aí que você estava Estava pertinho Matar os caras ali pela costa Mas a borrada do cara foi isso, mano É Eu acho que se talvez Cara, ninguém veio ajudar A hora que eu entrei aqui Ninguém vai ajudar, cara Não, então Na hora que você entrou Os caras vieram atacar aqui Acho que o cara pensou Mano, vamos pro suicídio, véi A gente já morreu lá Vamos tentar matar aqui Ai, ai, ai My friends Outra Vamos, vamos outra Ah, ali é uma derrota? Só vitória hoje? Ah, não fala isso Cara O comércio tava pujante ali, hein, rapaziada Vocês estão de parabéns, hein, cara 16k de ouro Deixa eu ver quanto que foi A minha economia aqui de ouro 16k no lucro comercial Teu, eu peguei 11 E eu tava com uma relíquia Deixa eu ver Mas você tava com duas relíquias, Fale? Duas Você tava com duas Você tava com uma Duas relíquias Eu fiz 2,800 Sete cordas, seis castelos Tava com Cara Eu tava rico, cara Eu tava, ó Agora, no momento que o jogo acabou Eu tava com 12k de madeira 9k de comida E 7k de ouro Eu tava com 2k de madeira Que eu tava usando Full halb e canhão, né 14k de comida E 3,500 de gold E aí, bora Agora eu quero a areninha, hein, meu Falta a areninha Terminar Deixa eu ver com o CES